Pessoal, estamos aqui no Prêmio Visão, o pessoal da pastelaria vem que tem, Juliano é amigo já de longa data. Juliano, parabéns pelo prêmio. Obrigado, viu? Esse prêmio não é só da gente, né? É de toda a equipe da gente, é familiares, viu? 20 anos estão aí, meu pai, minha mãe, equipe, os clientes, funcionários, né? A gente deve muito pra eles e eu acho que é o quinto ano consecutivo, graças a Deus a gente ganha, né? E que continue muitos e muitos anos. Com certeza. E essa galerinha aqui? É minha esposa, né? Meu filho, o Gabriel, o Guilherme que tá cansado, tá esfriado, não tava ali aqui, preguiçoso, né? Mas é isso aí, graças a Deus a família estamos sempre juntos. Vocês estão em qual localidade hoje? Quais são as regiões que vocês vão? Então hoje nós estamos na Feira Livre ali do Lava Pés, né? Na Feira da Vila Garcia e eu faço amparo também em sexta-feira. E estamos aí esperando a nova feira, vai sair a Feira Noturna, que tá pra sair no Poço de Monta. Nós estamos na expectativa aí. Então tá certo. Juliano, parabéns pra você, pra família e se precisar de pastel, vem que tem. Vem que tem. Tamo aí, sempre juntos. Tá certo. Tá aí o Juliano, mais uma edição do Prêmio Visão. Tchau.